Não sei o que aconteceu, era pra ser apenas um dia normal como todos os outros, até a nossa vizinha Nina pegar a bola da minha amiga Natácia. Eu, o João Vitor, a Niquinha e a Natácia fizemos um plano pra recuperar a bola. Ao entrarmos na casa dela, ela começou a agir como uma bruxa e assustou muito a gente. Nos escondemos em um quarto e quando ela abriu a porta disse que não era bruxa e depois deu umas geleias estranhas pra gente comer, mas quando comemos o gosto era horrível e acabamos virando animais. Eu me acordei e me deparei que foi só um pesadelo, mas será que foi mesmo? Eu me acordei que foi só um pesadelo, mas será que foi mesmo? Nossa, faz tempo que eu não vejo a Mariana. Olha, lá vem ela! Oi, Natácia, eu preciso contar uma coisa pra você. Eu também preciso te falar uma coisa. Eu tive um pesadelo horrível e foi com aquela bruxa. Aquela que pegou minha bola, eu também sonhei com ela. Sim, nesse pesadelo a gente entrava na casa dela pra pegar a sua bola e ela encontrava a gente. Eu, você e a Niquinha. E depois ela mentiu pra gente dizendo que não era bruxa e transformou a gente em... Animais! Que estranho, como você sabe? Eu também tive esse mesmo pesadelo. Como é que é possível a gente sonhar a mesma coisa? Eu não sei. Será que ela fez uma magia e a gente sonhou a mesma coisa? Como se nada tivesse acontecido. Será que a Niquinha sonhou a mesma coisa que a gente também? Acho que sim, vamos lá perguntar a ela. Vamos! Eu tô com medo, viu? Não precisa ficar com medo, bora. O meu fetiço deu certo, agora está na hora do próximo. Niquinha! Bate na porta. Niquinha! Ai, quem será? Oi, meninas! Oi, Gabriel! Sua irmã tá em casa? Não, ela não está. Ela viaja ontem à noite. Nossa, sabe quando ela volta? Não sei. Vai pra onde, Gabriel? Eu vou lá na casa da dona Nina, porque minha mãe mandou pagar ela. Na dona Nina? Sim, porque vocês estão com essa cara atustada. Gabriel, ela é uma bruxa. Ela até pegou a minha bola. E até transformou a gente em animais. Aham, eu vou muito acreditar nessa história de vocês. É verdade, com certeza a Niquinha sonhou com isso também. Estão tentando não me assustar, só porque hoje é o dia das bruxas. Hoje é o dia das bruxas? Vai, eu nem sabia. Tá, já vou. E agora a bruxa vai pegar o Gabriel? Temos que impedir, vamos. Dona Nina, tá aqui o dia que a minha mãe tava devendo? Pois tá, sério. Dona Nina, você pode me dar um pouquinho de água? Posso sim, pode entrar. Ai, meu Deus, o Gabriel entrou na casa dela. E agora, e agora? Temos que entrar lá. O quê? Ficou maluca? Ô gente, o que vocês estão fazendo? Nada não, João Vitor. Então de novo com essa história de bruxa, né? Sim, porque o Gabriel pode estar em perigo. Perigo? Como assim? É uma longa história. E aí, Gabriel? Gabriel, você pode chamar na casa pra mim, pra me entregar a bola dela? Posso sim, vou chamar ela. Natácia, a dona Nina tá chamando pra você pegar a sua bola. Eu? Por que eu? Vai lá, Natácia, vai que você descobre alguma coisa. Oi, Natácia, tudo bem? Tudo sim, dona Nina. Sua bola está aqui, pode entrar. Ela caiu na minha armadilha. A minha bola! A minha bola, ela dorme aqui, por favor! Pra onde ela foi? Ela tentou me pegar, mas me enganou. Sabia que era mentira. Ah, eu não tô entendendo nada. E algo que ela me deu, tava estranho. Gabriel, seus pés! O que é que tá acontecendo com o Bill? Cadê ela? Nesse instante ela tava aqui. Agora desapareceu do nada. Ela é bruxa, ela pode muito bem ter se tava transportada. Gente, o Gabriel virou um gato. Meu Deus! Como isso é possível? Viu, João Vitor, como ela é uma bruxa? Bruxa, se você estiver aí, transforma o Gabriel em humano de novo. Não, sai da minha casa! Ah, entende? E agora o que é que a gente vai fazer? Eu não sei, gente. A gente já sei que aquilo foi muito estranho, viu? Não vê, cadê o Gabriel? Meu Deus! Não esqueci dele lá. Eu parece que ele tava correndo. O que você viu do Gabriel? O Gabriel... A gente não viu ele. Ah, pois tá certo. Porque da última vez que eu vi ele, ele tava na casa da Dona Nina. Mas tá certo, tchau. E agora a gente vai ter que voltar lá e pegar o Gabriel. Vamos, que a mãe dele já tá preocupada, viu? Tem que tomar uma ação imediata. Bora logo. Vamos! E agora a gente vai ter que voltar lá e pegar o Gabriel. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto